Olá, você acompanha a partir de agora aqui na TV Assembleia a reunião da comissão especial para tratar da cadeia produtiva da psicultura no Rio Grande do Sul. O presidente é o deputado Sérgio Pérez. Você confere outras informações sobre a pauta da reunião no site do Parlamento Gaúcho em Agenda das Comissões. E claro, você fica bem informado sobre as notícias do Parlamento Gaúcho nos nossos portais e redes sociais. Acompanhe! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto